Para mim, de fato, é sempre uma alegria voltar aqui em Berlândia, uma casa com a qual eu me identifico e gosto muito. E tenho um carinho especial por causa do artigo publicado na Arte e Cultura, que, como a Luciene falou, circula muito. É quase um blockbuster da área acadêmica, pelo menos da minha vida. E eu conheço muita gente hoje em dia, graças à publicação desse artigo, e eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de ter apresentado um artigo aqui na revista, que certamente pode ter algum mérito, mas a revista também tem o mérito de conseguir fazer isso chegar às pessoas. E eu acho que eu preciso sublinhar que grande parte do sucesso desse trabalho certamente se deve à qualidade do trabalho editorial ter feito com vocês aqui, especialmente com a Arte e Cultura, mas a gente sabe que aqui também é uma casa editorial, produtiva, com várias revistas que representam o conhecimento histórico no Brasil. Mas eu queria agradecer muito a chance de estar aqui, nessa posição honrosa, mas, ao mesmo tempo, dizer que eu estou preocupado pelo enorme desafio que me colocaram, que foi falar do mundo das imagens, por mais que o evento tenha como tema dedicado à imagem, certamente é um evento que reúne também pessoas com outros interesses, mas mesmo no mundo da imagem, é difícil a gente não admitir que existe um mundo da imagem muito diversificado e variado, e não é fácil trazer uma questão que, de algum modo, dialogue com cada um de vocês. Eu vou arriscar isso, aceitei esse desafio e vou arriscar, trazendo para vocês um pouquinho dos meus estudos, digamos assim, de ordem mais particular. Eu tenho uma relação especial com um pintor brasileiro chamado Manuel de Araújo Porto Alegre, e essa apresentação vai, de algum modo, falar um pouquinho dessa minha relação com o Manuel de Araújo Porto Alegre, com o padrão de Santo Ângelo. É o patrono da minha cadeira do Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, por sorte, do destino, me deu esse presente, mas ele também, para mim, é muito especial, especialmente nas minhas aulas de História da Arte do Brasil, porque ele, para mim, tem um lugar especial num território do mundo das imagens brasileiro, que é esse que eu quero discutir mais de perto com vocês, que é o tema da história da perspectiva na arte brasileira ou no mundo das imagens no Brasil. Eu não vou falar muito da diversidade das imagens, nem da perspectiva, no campo diversificado das imagens, mas eu vou procurar explorar o tema da arte, o universo da arte no Brasil, para levantar essa questão, que eu espero poder levantar de um modo que interesse, que tenha algum interesse para aqueles que não necessariamente estejam interessados nas imagens artísticas. De todo modo, esse estudo que eu quero dividir aqui com vocês, essas reflexões, elas, na verdade, vêm movidas do meu, da minha vontade de fazer com que o mundo da história e o mundo da história da arte, essas duas disciplinas, que parecem que são divididas por um mar vermelho, que se abriu não para reunir, não para aproximar, mas justamente para separar territórios que nunca deviam ter sido tão separados. E eu espero, por isso eu intitulei essa fala aqui de imagens artísticas enquanto com a história, sobretudo para tentar provocar a ideia de que, primeiro, que o mundo das imagens não é tão dividido quanto, às vezes, ele aparece, mas, sobretudo, o mundo das disciplinas que viram com as imagens, esse, certamente, não deveria ser dividido. Não deveria ter um imenso mar que fosse capaz de nos misturar todos, mas, ao mesmo tempo, deixar a gente perto, mais perto um do outro. Túlio, se você me ajudar, acho que agora eu preciso da sua ajuda. Eu queria convidar vocês a enfrentar uma interrogação historiográfica, que vai para além da história da perspectiva propriamente dita. De um modo geral, se pode dizer que a historiografia da arte no Brasil se inaugura com a contribuição de Araújo Porto Alegre, o modelo de Vasari é seguido de perto, tendo como base de estudo a biografia de pintores, que é esse que o autor desdobra numa genealogia regional da forma. O estudo dos artistas segue sendo uma modalidade comumente frequentada pela pesquisa histórica até nossos dias. Ao lado dessa abordagem clássica e como seu desdobramento, a história dos estilos também marcou a historiografia sobre a arte no Brasil e que revelou contemporaneamente a riqueza e a particularidade do rococó na arte colonial brasileira. No que se refere, porém, ao estudo da pintura no século XIX, muito do que se produz parte do enfoque institucional que remete à construção da missão artística francesa, baseada na conhecida colônia Le Breton, que reuniu vários artistas franceses no contexto da restauração europeia e conduz a referência axial da institucionalização do ensino de arte no Brasil a partir da criação da Academia Imperial das Belas Artes. A história institucional do sistema de arte tem sido cada vez mais explorada pelos diversos contextos, gerando muitos resultados interessantes e que enriquecem a historiografia recente. Mais recentemente, uma história da crítica de arte tem sido outro caminho de pesquisa que tem se mostrado por vivo. Contudo, o que ainda é preciso defender e vem se desenvolvendo nos últimos anos é uma leitura da criação artística no Brasil, marcada pelo estudo da história da construção do olhar. O estudo da perspectiva central e linear, apesar de basilar na história dos modos de ver no Ocidente, na historiografia sobre a arte no Brasil, ainda não conta com o trabalho de referência. A tradição aponta que a perspectiva tem como fundamento a prática de Filippo Brunelleschi, que se traduziu na concepção da Catedral e no Batistério de Florença e na sua decoração interior. Supostamente, a retomada de princípios óticos de base geométrica da Antiguidade Clássica permitiu ao artista italiano do século XV organizar a projeção da perspectiva linear na arquitetura. Como é o florentino do século XV, Leão Batista Alberti, conceituar a perspectiva linear no seu livro da pintura. Essa tradição serve em grande medida de debate para a historiografia sobre a perspectiva que é diversificada e que ocupou o estudo e a pesquisa de autores que são marcos na historiografia da arte em tempos contemporâneos. Eu não quero aqui me alongar muito nesse debate, eu quero apenas situá-lo. Mas, sobretudo, sublinhar que o que me move em direção a essa conversa sobre a história da perspectiva do Brasil é o interesse de promover o estudo da história da construção do olhar. É claro que, para se estudar o olhar, sobretudo nas artes, a biografia dos artistas é sempre importante. A história dos estilos e dos gêneros naturalmente é fundamental, mas é também importante, evidentemente, conhecer também os processos de institucionalização e de construção do sistema de arte. Mas eu trouxe esse tema da história da perspectiva para a nossa conversa, primeiro porque eu acho que a perspectiva permite atravessar todas essas tradições historiográficas, porque a questão da construção do olhar se coloca para os gêneros, se coloca para o sistema de arte, se coloca para os estilos, se coloca, certamente, para as escolas regionais e se coloca também para a construção da obra de todos os artistas. Mas vai além disso, porque, afinal de contas, o olhar também, o olhar da arte se cruza com o olhar produzido em torno da construção de outras imagens, seja as imagens artísticas, propriamente ditas, seja as imagens técnicas. A história da perspectiva, como eu disse, ela é uma forma de problematizar a história da construção do olhar e que atravessa, portanto, as diferentes formas das imagens. Além disso, é um tema que se instala de modo central na historiografia da arte contemporânea. Da historiografia contemporânea da arte. Sem dúvida, o livro de referência basilar é a perspectiva como forma simbólica de Erwin Panofsky, lançada em 1927, em que o famoso historiador da arte alemão que explora o tema que o próprio título sugere, indicando como a perspectiva linear renascentista corresponde a uma noção de unidade do espaço que traduz uma forma de ver o mundo, definindo-a como forma simbólica. A partir da interrogação de como o espaço é conceituado como unidade, Panofsky envolve a história da perspectiva no campo da história, da epistemologia e dos sentidos. Esta obra será fundamental para uma certa definição dos estudos de cultura visual representada, por exemplo, por autores como Chris James. Vamos passar para a próxima imagem, por favor? Na verdade, ela é alegórica. Ela é uma imagem que se situa no fundo do altar da igreja que o Brunelleschi projetou, da Catedral de Florença, e que tematiza a construção da perspectiva. Num diálogo intenso com a obra de Panofsky, Iberta Amis produz outro estudo que também se tornou um clássico da historiografia intitulado A Origem da Perspectiva e publicado originalmente em 1987 em francês, ainda que ele tenha sido divulgado antes em inglês em circuito curto nos Estados Unidos. Nesta obra, o historiador francês questiona a tradição de que o pensamento de Filipe Brunelleschi é fundador da perspectiva, buscando demonstrar a largueza do processo e da afirmação da perspectiva como construção visual. Além disso, indaga criticamente o ponto de vista de que a perspectiva representou apenas o modelo de representação espacial de uma época, contrapondo-se assim à leitura de Panofsky. Nesse sentido, procura sublinhar o fato de que a perspectiva é produtora de efeitos que ultrapassam o tempo que a viu nascer, o que pode ser exemplificado pelo estudo da imagem, da fotografia ou do cinema. Para Damis, para estudar a história da perspectiva, é preciso antes admitir que se trata de uma história plural e que melhor seria falar de histórias da perspectiva. Nesse sentido, conhecer a história da perspectiva na terra do Brasil pode ser um caminho que acompanha a ideia de reconhecer a pluralidade dos destinos dessa solução compositiva da pintura europeia. Por sua vez, em seu último livro, Florença e Bagdá, Hans Betten apontou como a perspectiva se tornou igualmente uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Como sua pesquisa aponta, suas fontes residem na construção matemática desenvolvida no mundo árabe e que se transpôs para o domínio artístico por meio da criação dos arabescos típicos do mundo novo. É a partir das relações entre Florença e Bagdá que o autor alemão demarca o início de um processo que ele caracteriza como globalização da perspectiva, apontando como, no extremo oriente, entre a China e o Japão, a presença missionária europeia se encarregou de levar a perspectiva para novas paragens. Há, sim, um contexto intercultural do olhar que é destacado na abordagem da história da perspectiva por Betten. Falta, no entanto, na análise desse autor alemão, uma palavra sobre o extremo ocidente e, nesse caso, talvez, a interrogação sobre a história da perspectiva no Brasil permita levar adiante a sua interrogação de como a perspectiva foi se estabelecendo como elemento dos modos de ver nas terras do novo mundo. Ora, com esse pequeno e rápido balanço, eu quis destacar o fato de que esse tema da perspectiva é um tema que chama atenção na historiografia porque ele ocupou, por exemplo, três autores que são de referência em territórios nacionais distintos, não é? O Panowski, que, ainda que seja alemão, grande parte da sua produção foi produzida no ambiente anco-saxônico, não é? O Iberdamis, na França, não é? E o caso do Hadsberg, na Alemanha contemporânea. Além desse tema ter ocupado três autores de três universos culturais distintos, não é? Esses trabalhos, eles também ocupam um lugar de destaque na bibliografia desses três autores. Ora, me surpreende o fato de que na historiografia brasileira, tendo tão filiada às tradições consagradas da historiografia da arte, não é? Que o tema da perspectiva não tenha nunca se instalado como um tema central da interrogação artística e da construção do olhar na nossa historiografia, não é? Nós podíamos dizer que se fosse um tema, assim, de uma bibliografia especializadíssima, não é? Conhecida só num certo meio dos especialistas, seria fácil a gente compreender por que a nossa historiografia não se confrontou com essa interrogação tão de perto, não é? Mas é estranho justamente o fato de ser um tema tão importante na história da imagem, não é? E ser um tema que ocupou tão centralmente a bibliografia de autores que todos nós frequentamos, que isso não tenha se traduzido numa interrogação para a nossa própria historiografia, não é? Isso me surpreende e isso, naturalmente, se torna um elemento, não é? provocador de como a gente dialoga com essa historiografia, porque tem certos temas, não é? Que parece que a gente se filia automaticamente e tem outros que estão apresentados a nós, não é? ainda assim, tão expostos a nossa, tão perto de nós, não é? Na sua exposição, ainda assim, de algum modo, eles deixam de nos motivar a enfrentar essa interrogação. eu citei esses três autores, não é? Que são conhecidos na nossa bibliografia usual e, eventualmente, especialmente do Panofsky, eu tenho certeza que muitos conhecem porque é traduzido, é publicado numa edição portuguesa, não é? E, ainda assim, isso não se instala como uma questão que nos conduz a interrogar o próprio universo das imagens no Novo Mundo, especialmente, nas terras do Brasil. Na leitura do Panofsky, evidentemente, como vocês viram aqui a minha apresentação, de algum modo, eu me filio mais proximamente ao diálogo com o Bertin e o Damis. Talvez porque sejam autores mais contemporâneos nossos, não é? Mas, certamente, porque na obra do Panofsky, não é? Existe uma leitura fechada na perspectiva enquanto que, tanto no Damis quanto no Bertin, não é? A leitura deles provoca a gente a conhecer a perspectiva do Damis, não é? Que fala de uma história plural da perspectiva, não é? Ou de histórias da perspectiva, assim como o caso do Bertin, que, ao falar de uma globalização da perspectiva, não é? Termina comentando o caso do extremo oriente, mas deixa de falar do extremo ocidente e cria essa oportunidade para a gente dialogar com o livro dele. Não pode passar para essa imagem, por favor? Esse azul da lâmpada não está ajudando muito, não é? Eu também já não sou um bom... É... Passa para essa imagem, por favor. Na historiografia da arte consagrada, é o modelo renascentista de pintura que predomina e que conduz a investigação histórica sobre a arte da época moderna. O poder de atração de um certo modelo de pintura ofusca outros modos de construir o olhar e o que escapa desse modelo é frequentemente visto sob uma ótica evolucionista como resultado de uma fase de afirmação do modelo. É o caso de Dioto. A obra de Dioto, sempre muito cultuada, não é? Ela é sempre, quase sempre, não é apresentada como uma etapa anunciadora, ou primórdios da afirmação da perspectiva na pintura renascentista. Os seus afrescos servem sempre de referência nesse sentido de uma leitura evolucionista da imagem e do olhar. Observa-se na passagem do século XIII para o século XIV o esforço de construir uma cena que se define num único plano, eventualmente com múltiplos atores ou ações que se relacionam numa mesma unidade cênica. Dito de outro modo, há uma construção menos diatrônica e mais sincrônica da ação a partir da apresentação da unidade espacial da cena. Na mesma cena podem acontecer várias coisas, todos eles conduzidos sincronicamente, não é? Para uma mesma ordem espacial e temporal. A representação da morte de São Francisco, que é a imagem que vocês estão vendo na parede da Basílica de São Francisco de Assis na Itaga, de autoria de Dioto, é um bom exemplo dessa vontade de construir uma cena de ação sincrônica em que vários atores representados participam da mesma ação no mesmo espaço. esse é o simado, é o anterior. Esse. Aqui vocês devem estar vendo São Francisco aqui embaixo, eu espero, e as pessoas em volta e os anjos em si. Já esse imávio, essa composição distingue-se, a composição do Dioto, distingue-se, por exemplo, dessa obra do seu mestre, essa maestá que integra o acervo da Galileu Fice em Florença, na Itália. E, nesse quadro, se observa claramente como cada figura ocupa um espaço de ação autônomo em relação aos outros, compõe um conjunto diacrônico de imagens. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas cada imagenzinha dessa é quase como se ela tivesse um quadrado próprio, contornado pelo trono da Virgem, que está no centro, e que cria uma moldura para os personagens da lateral e que, em cima, uma estrutura arquitetônica que cria janelas para os personagens de baixo. Há uma organização que cada figura ocupa um espaço autônomo em relação aos outros, compõe um conjunto diacrônico de imagens. Os limites do trono de Nossa Senhora integra um elemento arquitetônico de baixo, construindo essas molduras que eu já exemplifiquei. O caso desses dois artistas, contemporâneos e colaboradores, e um mestre do outro, permite destacar que um movimento de continuidade e descontinuidade se configura na criação pictórica, que evidencia o processo de mudança das formas de ver na Europa e dos séculos XIV e XV. Ora, eles estão produzindo ao mesmo tempo, é claro que é um pouco mais velho que o outro, mas são olhares e um convida o outro para trabalhar na Basílica de São Francisco, e eles colaboram juntos no conjunto dos afrescos da Basílica, de modo que os olhares convivem ao mesmo tempo e são compartilhados. A questão que interessa sublinhar é situar em que medida essa mesma questão se coloca em relação à história da pintura do Brasil. Isso é uma imagem do meu senhor Paulo, um pintor jesuíta do século XVI que andou pelo Brasil, chegou em Pernambuco, viveu a maior parte do tempo na Bahia, passou pelo Espírito Santo, onde está essa tela atribuída a ele, e morreu no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Ele ficou no Brasil durante cerca de 32 anos, tendo morrido com quase 63 anos, passando a maior parte da sua vida adulta, portanto, no Brasil e criando a maior parte da sua obra, pelo menos a obra conhecida aqui no Brasil. O que é muito evidente na sua criação é um certo domínio da perspectiva que permite situar a sua criação na ordem, na cultura, e do olhar renascentista. Eu não sei se vocês percebem, eu aqui vejo menos bem que vocês, ou mais mal que vocês, em que a virgem tem um Jesus no colo, o menino Jesus no colo, e tem um rei de joelhos abaixado, e o menino tocando na cabeça dele, e os dois outros reis magos atrás. esse quadro conhecido como a adoração dos reis magos, que existe no antigo colégio jesuíta em Nova Almeida, na cidade de Serro, no Espírito Santo, é um exemplo desses, de como essa interrogação sobre a perspectiva, ela chega muito cedo no Brasil, ainda no século XVI, de modo que muitas vezes a gente numa leitura evolucionista imagina que o Brasil vai aprendendo arte europeia tardiamente, e sobretudo porque especialmente na historiografia há um interesse sempre por objetos de cultura popular e assim por diante, e se esquece muito dessa produção que às vezes é diminuta de arte que eu vou chamar de consagrada, para não chamar de erudita, nem clássica, nem nada disso, e que, na verdade, ela se implanta no Brasil muito cedo, já no processo de colonização. Pode passar a próxima imagem, para o mais conhecido. Se aquela imagem era do fim do século XVI, todos vocês conhecem ou já ouviram falar dos forros de teto das igrejas coloniais mineiras, por exemplo, do mestre Taíde, em que o exercício da perspectiva é muito claro na sugestão de uma profundidade no forro do teto da igreja, sugerindo uma estrutura arquitetônica que não existe de fato. e muitas vezes as pessoas brincam com o fato de que, quando a gente contorna e anda na nave, a gente percebe que a figura, por exemplo, muda de posição e sempre se direciona ao nosso olhar, tendo até um certo aspecto cinético na criação pictórica. O artista, nós sabemos, é um dos artistas coloniais com mais dados biográficos que a gente conhece, e a gente conhece a família dele, se tem dados da família dele, o pai dele era um militar, portanto, um homem simples, de baixa patente, ele mesmo, portanto, era de uma origem simples, o grande mistério da vida dele é como é que ele aprendeu a pintar. Mas o mais interessante, que interessa sublinhar aqui, é o fato de que ele conhecia fontes europeias, ele conhecia estampas com as quais ele lidava, que apresentavam a produção europeia, e que ele estudava, e a partir das quais ele desenvolvia a criação artística dele. Hannah Levy é sempre lembrada como uma das estudiosas da história do patrimônio, histórica do Brasil, que revelou pela primeira vez essas fontes, e apresenta muito claramente como esse homem, cuja formação a gente não conhece, certamente ele não saiu do Brasil, e certamente ele não foi filho de nenhum mestre de arte, como no caso do Aleijadinho, por exemplo, a gente não sabe como ele se formou artista, mas a gente tem a certeza de que ele se tornou um grande artista, e nesse processo de criação dele é decisivo o fato de que ele conviveu com estampas que apresentavam a ele criações artísticas europeias, e que serviam de inspiração para o seu trabalho. Ora, o certo é que ele não teve uma iniciação em nenhuma escola de belas artes como a gente poderia imaginar na história de um artista europeu do seu tempo, não é? Mas nem por isso ele deixou de dominar a composição com base na perspectiva de tradição clássica europeia, a gente sabe que esse elemento da criação com base na perspectiva se tornou um motivo para um artista colonial estudar, conhecer, não é? E transpor os limites da separação geográfica que existia entre o mundo colonial e o mundo europeu. A Taíde é sempre um bom exemplo de como esse contato, esse diálogo e esse conhecimento do que se fazia no mundo artístico europeu era conhecido aqui no mundo colonial apesar de todas as dificuldades e obstáculos que a geografia poderia representar. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Essa então vocês não estão enxergando nada. Vocês estão enxergando alguma coisa? Esse é um retrato do bem-aventurado Olegário, o que a gente sabe que foi um arcebispo pela legenda do retrato. Esse retrato é uma das telas esplendorosas da Pinacoteca de Garaçu. Para quem não conhece, não deixem de visitar um dia porque realmente é um contato com um conjunto de obras maravilhoso. E lá, nesse conjunto da Pinacoteca de Garaçu, se encontra esse retrato do bem-aventurado Olegário. Aqui, muito mais difícil vai se perceber que apesar de nós estarmos aqui em situações diferentes, em todos os momentos o bem-aventurado Olegário parece estar olhando para a gente. E se nós tivéssemos a chance de contornar o quadro, nós perceberíamos ainda um detalhe, o fato de que o pé dele, que eu daqui não estou vendo nada, o sapato dele, ele se movimenta de acordo com o nosso deslocamento diante do quadro. Ora, eu não estou querendo dizer com isso que esse pintor desconhecido seja nenhum Leonardo da Vinci, mas eu tenho certeza que essa brincadeira do olho do retratado, todos vocês conhecem por causa do retrato da Mona Lisa. Assim como a Mona Lisa a gente não vê como é o pé, porque se fosse a gente já vê o volume do peito, vê aquela mão sexual, aquele olhar que nos persegue. Se a gente ainda visse um pé com um pedacinho de canelinha exposto, poderia ser mais emocionante. Ou emocionante demais. Mas no caso do arcebispo olegário, que não tem sensualidade nenhuma, o certo é que de algum modo ele conversa com as mãos da Mona Lisa, porque o pé dele também se desloca de acordo com o nosso ponto de observação. Ora, o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que esse retratado ele termina deixando o registro de que no mundo colonial não apenas se conhecia a perspectiva, mas também se conhecia a complexidade e as possibilidades que a composição baseada na perspectiva permitiria ao artista. Ora, a próxima imagem, também da Pinacoteca de Garaçu, é a imagem da Santa Quitéria, permite chamar atenção para o fato de que, ainda que seja uma imagem da mesma época do Olegário, e aqui não deu para mostrar muito, mas ele tem uma mesa que mostra as relações do ponto de fuga, que facilitam a leitura da perspectiva. Nesse caso aqui, o que a gente percebe no caso dessa virgem de Santa Quitéria é que a relação de proporções sugeridas pela perspectiva aqui não se apresentam. A gente percebe claramente que, em termos de escala, a virgem está sobrevalorizada em relação aos outros elementos, especialmente as figuras que estão do lado dela. Ora, se existiu alguma intenção aqui de exercitar a perspectiva, ela não teria funcionado, mas eu prefiro chamar atenção para o fato de que, para mim, fica muito claro que o artista não quis, de modo nenhum, respeitar a ordem compositiva proposta pela perspectiva. Novamente, o que eu quero chamar atenção é que, na verdade, a história da perspectiva ela pode servir para a gente ao mesmo tempo sublinhar uma determinada construção do olhar, mas ao mesmo tempo perceber que a todo momento essa construção do olhar baseada na perspectiva parece concorrer com outras formas de olhar que não admitem a perspectiva, não se interessam pela perspectiva. Eu gosto muito dessa imagem da Santa Quitéria porque a gente vê que ela tem certos requintes de acabamento, especialmente no planejamento, na estamparia, o que mostra que esse artista não era um artista que desconhecia ou se desinteressava pelo acabamento, pela qualidade pictórica. ele simplesmente dominando numa certa medida o conhecimento da construção da arte de pintar, ele simplesmente não se interessava pela perspectiva. uma próxima imagem que eu espero esse azul realmente não é. Eu acho que é da lâmpada, não vai adiantar não, só acho que piora a lâmpada. Aqui vocês estão vendo uma tela famosa do Museu Histórico Nacional. Tá bom, mas vocês estão aí com a imagem na cabeça. É uma imagem famosa do Museu Histórico Nacional enquanto a lâmpada vai reivindicando que se relaciona com outras quatro telas de Igarassu. Essa tela aqui que está no Museu Histórico Nacional ela é menor que as telas de Igarassu. Ela representa a Batalha de Guararapes. Existe uma outra em Igarassu que também representa a Batalha de Guararapes. Essa tela do Museu Histórico Nacional ela data de 1800 enquanto que as outras de Igarassu são tem escrito aqui no nome 1720. Uma representa a vitória dos portugueses sobre os tupis em Pernambuco a outra a peste a peste que atingiu Pernambuco no século XVII e a outra naturalmente a Batalha de Guararapes. Todas elas são envoltas num imaginário numa iconografia religiosa que envolve o imaginário da morte e da graça divina que é próprio da cultura religiosa católica. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse quadro primeiro é para o fato de que também nesse quadro fica evidente que a composição dele está baseada na estrutura na estrutura dos ex-votos católicos. A gente tem a batalha a gente embaixo no lado direito a gente tem a descrição da graça obtida no contexto da batalha no outro lado no alto no esquerdo superior a gente tem uma nuvem com a padroeira da graça obtida de modo que a gente percebe claramente a estrutura religiosa da imagem. Mas o que eu mais quero chamar a atenção é para o fato de que nesse quadro a perspectiva não é propriamente um elemento estruturante da composição. a impressão que a gente tem são vários soldadinhos de chumbo e que eles estão colocados na parede de um modo parece que todos eles vão cair porque eles não têm um solo parece que eles estão postos na vertical e não na horizontalidade do solo. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que esse quadro foi pintado por Manuel Dias de Oliveira data de 1800 e o Manuel Dias de Oliveira ele era o professor da aula régea como é que elas chamaram de desenho e figura no Rio de Janeiro até 1816 portanto isso não é um autor que não fosse que não tivesse concebendo a sua criação de um ponto de vista que não era de um lugar consagrado no sistema de arte da época ele era o professor de aula régea na sede do governo geral do estado do Brasil ora e curiosamente é um personagem que a gente não conhece muito a biografia dele mas a gente sabe que quando chega a missão artística francesa em 1816 no Rio de Janeiro aqueles franceses que vieram na época da restauração europeia trazidos pelo conde da barca para vir ensinar arte no Brasil ele resolve se aposentar abandona a sua aula régea e vai morar no interior da capitania do Rio de Janeiro na cidade de Campos e a partir daí a gente perde um pouco o destino dele eu quero chamar atenção para o fato de que esse quadro foi pintado por alguém que poderia ter convivido ao mesmo tempo com o Debré com o Grandjean de Montigny e com todos os mestres da missão artística francesa ora é claro que nós sabemos que eles faziam coisas muito diferentes mas ao mesmo tempo em que eles criavam coisas que eram baseadas na tradição da pintura clássica europeia que tinha perspectiva como um elemento central da sua construção pictórica na pintura por exemplo mas não só em todos os domínios das artes das belas artes eles eram contemporâneos desse iluso brasileiro Manuel Dias de Oliveira que era professor da aula regia de desenho e figura na cidade do Rio de Janeiro onde chegaram os franceses o que eu quero chamar atenção novamente é para o fato de que essa pequena mostra de imagens que eu trouxe aqui para vocês ilustra o fato de que a história do olhar ela não é nem linear nem evolutiva na verdade nós temos olhares que convivem lado a lado e às vezes nos mesmos espaços de arte consagrada ou às vezes até no mundo da onde a gente imagina que a arte os códigos da arte consagrada não se instalam como no mundo da devoção popular e interessante não é para terminar se vocês lembrarem daquele primeiro artista luso brasileiro o Pichão Paulo eu queria lembrar que aquela tela é do século XVI enquanto que a do Manuel Dias de Oliveira já é de 1800 portanto já no anúncio do século XIX e parece que o nosso Pichão Paulo lá do século XVI conhecia mais e se envolveu mais na tradição do olhar classizante europeu da época moderna do que o Manuel Dias de Oliveira pode passar a próxima imagem por favor aí eu chego ao meu personagem o Manuel Araújo Porto Alegre conhecido também pelo título imperial de Barão de Santo Ângelo uma referência para antiga e novas perspectivas sobre a pintura brasileira no século XIX aliás recentemente uma exposição no Instituto Moreira Salles no Rio e que vai numa versão maior ainda para São Paulo apresenta talvez o painel mais rico da obra dele apresentada até hoje e que foi acompanhada pela publicação de um livro também maravilhoso para apresentar a obra do Araújo Porto Alegre eu queria rapidamente chamar a atenção para o fato de que ele chegou no Rio de Janeiro em 1827 ele nasceu em 1806 no Rio Grande do Sul e morreu em 1879 aos 73 anos em Lisboa na ligação brasileira de Lisboa portanto ele chegou no Rio em 1827 morreu em 1879 nesse período ele viveu naturalmente as grandes transformações da história política no Brasil ele foi um desses atores importantes nesse contexto ele depois acho que eu vou mostrar um retrato do Pedro I que ele fez já na França depois da abdicação enfim ele é um personagem com muitas facetas mas o que eu queria destacar na biografia dele ele chegou no Rio de Janeiro para estudar filho de famílias de negociantes perdeu o pai aos 5 anos e o padrasto aos 12 mesmo assim conseguiu ser dedicado aos estudos com inclinação para o desenho e as ciências naturais quem conhece um pouco a história a biografia dele sabe que ele foi terminou no museu nacional como artista científico foi exímio desenhista caricaturista introduziu caricatura no Brasil aos 16 anos ele deu início a formação de relojueiro em Porto Alegre olha eu não sei porque isso é importante mas eu tenho certeza que isso é importante porque ninguém é relojueiro impunemente então ele foi aprendiz de relojueiro eu sempre gosto de dizer isso eu não sei porque isso é importante mas eu tenho certeza que isso é importante e foi o seu mestre que o incentivou a seguir o caminho em relojoaria que percebeu que ele tinha vocação para pintura não sei o que tem uma coisa a ver com a outra mas o mestre foi relojueiro que percebeu que ele tinha vocação para pintura e aí ele passou a colaborar especialmente na pintura de casas do interior mas especialmente em cenários de teatro ele foi portanto um técnico de cenografia do seu tempo entre os seus papéis pessoais encontra-se um memorial biográfico em que consta que ainda em Porto Alegre no início de sua trajetória terminou por auxiliar o pintor de interiores João de Deus no trabalho na casa de propriedade de Joãozinho da Olaria então um era relojueiro outro era João de Deus e outro era Joãozinho da Olaria nessa ocasião ocorre um fato singelo mas marcante para sua trajetória artística viu a conhecida estampa do desembarque da futura imperatriz Leopoldina lá em Porto Alegre pintando paredes de interiores de propriedades privadas ele viu a famosa estampa gravada com a cena do desembarque da futura imperatriz Leopoldina consta que na altura o jovem artista gaúcho ficou fascinado pelo domínio da perspectiva na construção da cena retratada demonstrando seu envolvimento com a tradição do olhar ocidental ora ele era cenógrafo ele desenhava cenários ele pintava para cenários então eu fico imaginando aquelas operetas aquelas obras a gente ia fazer aquele cenário de fundo de palco que tinha que encenar um palacete italiano uma coisa assim qualquer então certamente nesta criação artística de cenário a perspectiva era uma questão fundamental e que ele como assistente aprendiz de ofício devia estar se exercitando e se vocês olharem bem é praticamente um cenário de ópera isso aí eu fico imaginando quando ele olhou ele ficou imaginando a cena do teatro que ele podia desenvolver com os personagens ocupando o palco e o fundo da cena que seria a parte que caberia ele a criar mas mais do que isso a gente vê também a precisão da composição com esse caminho aberto no meio em que a princesa se junta ao príncipe do Brasil o futuro do Pedro I os dois de costas e na sequência ascendente do quadro a gente vê a rainha Carlota Joaquina no centro da composição e mais acima subindo a escada da carruagem ao fundo emoldurado pela porta da carruagem o rei Dom João VI hierarquizando assim os elementos os personagens da cena lateados pelos outras personalidades que acompanharam o ritual de recepção da princesa austríaca emoldurados por aquela estrutura de arquitetura efêmera com as suas colunas e naturalmente o ambiente cercado ao fundo pela carruagem pelas linhas da carruagem ora existem ao menos duas versões dessa cena para serem mencionadas eu vou mostrar outra daqui a pouco essa versão gravada na França por Charles-Simon Pradier produzida na França a partir de estudo preparado e pintura por Jean-Baptiste Debré e outra mais popularizada impressa no Brasil por iniciativa do próprio Debré e com base em subscrição pública não sabemos ao certo qual das duas imagens Araújo Porto Alegre teria visto mas consta certo que o jovem artista gaúcho ficou fascinado pelo domínio da perspectiva na construção da cena retratada demonstrando seu envolvimento com a tradição clássica do olhar ocidental o desafio de representar o tridimensional no suporte bidimensional de fazer da tela a janela para o mundo idealizado marca esse modo de ver o fascínio pela perspectiva conduziu a carreira do jovem gaúcho não há dúvida que a partir da visão da estampa gravada Araújo Porto Alegre se colocou diante do desafio de perseguir a inserção da criação artística no Brasil nos marcos da tradição visual europeia ocidental em direção invertida esse mesmo desafio se colocou para o gravador francês Pradier que chegou ao Brasil em 1816 integrando a chamada colônia lepreton para desenvolver o ensino da gravura no Brasil no contexto da construção da escola real de ofício depois que deu origem à Academia Imperial dos Belas Artes o gravador Pradier contudo terminou retornando à França logo em 1818 passando pouco mais de um ano no Brasil sua volta à França adiou o projeto de implantação do ensino da gravura na IBA o que certamente fez a gravura ganhar outros rumos no Brasil importante é suprinhar que o autor da famosa estampa justificou que sua estada fora inviabilizada no Brasil pela impossibilidade de exercer seu ofício devido à ausência de papel de qualidade no Brasil por isso a possível estampa que encantou Porto Alegre terminou sendo realizada na França para ser enviada ao Brasil e assim o francês resolveu o desafio posto desistindo dos trópicos Porto Alegre porém não desistiu do seu destino que se impôs vindo para o Rio de Janeiro estudar na IBA e depois seguindo os seus estudos na França a imagem gravada por Guilpo Pradier seguiu o esboço em pintura de Jean-Baptiste Debré foi este pintor que se encarregou ainda de produzir uma água forte uma outra imagem por favor uma outra representação da mesma cena também essa imagem dominada pelo esperto da perspectiva enquanto a cena composta na estampa de Pradier registra a cena oficial do encontro dos personagens e por ser oficial os personagens eram decisivos o enquadramento de Debré ampliou a visão a partir do ângulo aéreo valorizando o fato urbano e explorando as relações geográficas do ambiente de água terra firme e do morro de São Bento no entanto âmbia se organizam a partir da perspectiva central mas de modo distinto em Debré os elementos arquitetônicos o mosteiro o mosteiro e o solidel constitui os elementos que organizam a centralidade da composição enquanto Pradier optou por colocar o casal principesco no primeiro plano destacados pelo caminho livre e organizando em termos ascendentes o grupo de personalidades e fazendo dos elementos arquitetônicos a moldura do ambiente a luz distingue as duas cenas pois a Debré a partir do espectro urbano possui uma luz aberta e clara uniforme enquanto a cena de Pradier situada abaixo da cobertura ritualista e emoldurada ao fundo pelo corpo e linhas da carruagem consegue-se valer do contraste de sombras o que também o buril favorece em relação a água forte como quer vocês veem que essa solução pictórica tem um exercício de sombra e luz muito mais intenso que no caso e dramatiza mais a cena do que o caso da imagem do Debré que vem na sequência Turi pode passar a imagem do Debré por favor de modo que essa aqui tem uma luminosidade muito mais uniforme e que distingue as duas criações gravadas de um modo ou de outro a estampa de referência fundamental fez Araújo Porto Alegre descobrir que a obra havia sido concebida pelo mestre francês Jean-Baptiste Debré estabelecido no Rio de Janeiro como professor da Academia Imperial daí em diante a cidade da corte se tornou a sua meta e seu destino tornando-se aluno da academia e o mais próximo discípulo brasileiro do pintor francês em sua companhia partiu para Europa em 1831 logo após a abdicação do Dom Pedro I onde sobre a proteção do mestre antes de ingressar na escola de Belas Artes em Paris chegou a estudar por algum tempo com o barão Roux o mais conhecido discípulo de Jacques-Louis Davi o grande pintor da era napoleônica que ainda vinha a ser primo de Debré não vou aqui me alongar mas ele teve uma vida social também intensa viajou pela Itália e assim por diante retornou ao Brasil e sucedeu Debré na cadeira de pintura histórica e chegou mesmo a dirigir a instituição da Academia Imperial de Belas Artes tal como seu mestre logo ele se destacou por várias criações primeiro em 1840 a varanda que serviu a cerimônia da reclamação do imperador Dom Pedro II que foi a sua obra de grande projeção social uma obra de arquitetura efêmera mas depois também pela criação do traje majestático de Dom Pedro II ah bom isso é a Academia isso não é bem uma imagem eu gosto dessa foto o tempo da Academia dele o edifício só tinha um andar e não tinha a escultura do João Caetano na frente mas pode passar para o fim então aí o traje majestático do imperador do Brasil em que se destaca a gola de penas de Tucano que ele propôs o colorido também é criação dele e a partir daí não é do sucesso da varanda e dos tais imperiais ele passou a ser o encenador de todas as festas da família imperial destaca-se aí os batismos dos filhos recuperando assim a sua experiência de cenógrafo bom e aí tem várias histórias dele não é mas o mais importante é a gente chegar no quadro na famosa tela da coração de Dom Pedro II esse é o estudo dele que é um quadro pequeno não é vocês conseguem ver aqui em pé a direita de vocês o Dom Pedro II não é essa tela não é na verdade esse é um estudo que a gente conhece que existe no Palácio do Itamaraty em Brasília mas existe também a grande tela que seria a solução final que terminou inacabada e que moldura ao Salão Norte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro lá no Rio de Janeiro depois mais adiante eu vou mostrar de todo modo o que eu queria salientar é que esse estudo da perspectiva na construção da obra Guaraújo Porto Alegre conduziu ele à Europa e a partir daí certamente ele manteve um diálogo intenso da sua criação com a criação artística europeia esse quadro da coração de Pedro II é fortemente inspirado ele dialoga primeiro com a obra do seu mestre a coroação de Pedro I de 1828 que foi concebido pelo seu professor Odebreu também está em Brasília essa obra no Itamaraty e essa obra ela dialoga de perto com o quadro da coroação de Napoleão de outubro e um troço do quadro por quê? você pode voltar para a tela do Debreu? se vocês perceberem bem nessa coroação o elemento que se destaca primeiro de um lado o rei está sempre do lado na lateral não está na posição central tal como Napoleão ele também está sentado no canto direito do quadro e as pessoas todas estão olhando para cá então tem uma distribuição da cena em cruz e o personagem que se destaca é o personagem de joelhos no caso aqui é o conselheiro é o presidente da câmara do Rio de Janeiro que se ajoelha no ato de juramento de fidelidade ao monarca imperial enquanto que na tela de Napoleão próximo é a Josefina a imperatriz Josefina que está recebendo o seu posto de imperatriz naquele momento também de joelhos então a gente tem aquela mesma solução atravessada com o rei de lado e o público de frente e o personagem que se destaca é o personagem em joelho de joelho organizando assim a organização central da composição baseada na perspectiva contudo como bem apontou Joaquim de Souza Leão a composição da tela de Araújo Porto Alegre na coroação nessa figura central o arcebispo que está ali no meio que também ocupa o lugar central na tela do Araújo Porto Alegre da coroação de Pedro II as relações é essa tela de 1825 as relações de luz são diferentes talvez também porque a gente não conhece a obra acabada do Porto Alegre a gente só conhece a obra na carruz tudo e a obra na acabada de todo modo observa-se como o enquadramento coloca todos na mesma linhagem da criação de Davi tal como na tela de Napoleão aquela encenação em cruz optando pelo ângulo definido pelo lado esquerdo do trono mas a solução de Gerard propõe uma organização da cena diagonalizada solução ainda mais radicalizada pela criação de Araújo Porto Alegre porque no Debrê e no Davi a gente vê o público de frente aqui a gente vê o público tudo meio em diagonal especialmente no estudo do Araújo Porto Alegre essa linha do ponto de fuga vai conduzir o olhar você consegue chegar lá voltar para trás mais uma mais uma mais uma não é na tela na tela não é nisso mas mostra aqui a gente vê no Debrê por favor a porta lá no fundo da capela imperial não é que joga a cena para o exterior alongando assim o espaço fechado da celebração monárquica eu não quero correr um pouco pode mostrar mais adiante ora essas relações entre a a a criação de telas históricas no Brasil com as francesas como nesse quadro a relação do Araújo Porto Alegre com o François Gerard é recorrente na história da arte a gente conhece por exemplo o caso mais famoso talvez seja o caso do Vitor Meirelles estudado pelo Jorge Colli no seu famoso na sua famosa tese e que relaciona com a primeira missa de cabília do Horace Vermelho e a gente percebe como essas composições se relacionam muito de perto de todo modo ao contrário do caso de Vermelho de Vitor Meirelles tem uma outra coisa que aproxima Gerard e Araújo Porto Alegre as duas obras na verdade são destinadas a um destino encontrar um destino mal sucedido a obra de Gerard se confundiu com o fracasso do último rei por bom da França marcando uma fase de ostracismo do pintor assim como a imagem rícola de Araújo Porto Alegre terminou não se completando e sendo substituída pela criação de François Rémy Moreau mais um pintor francês estabelecido no Brasil e que retratou a cena da Coração de Pedro II novamente neste caso é a solução com a personagem central ajoelhada que organiza a abordagem do ponto de vista da organização da perspectiva linear numa solução mais simples e rígida que a de Debré para a Coração de Pedro I e muito menos elaborada que a proposta pelo não essa é a Coração de Pedro II o próximo essa é o quadro da Coração de Pedro II do Morro que ficava na sala do trono no Paço Imperial no Rio de Janeiro que hoje está no Museu Imperial e que terminou sendo a representação da Coração de Pedro II não vou aqui me alongar no caso do Morro eu só quero chamar atenção para o fato de que o Guaraújo Porto Alegre como pintor de Estado também teve uma atuação retratista apareceu ah então aqui agora o Guaraújo do Imperador Pedro II e eu queria só chamar atenção para esse pescoço torcido sobretudo esse ombro diagonalizado com essa janela aberta tem mais uma imagem? pode passar mais tem mais uma imagem e esse esse é melhor ainda em que ele está com o corpo totalmente diagonalizado e a face de perfil e esse ombro diagonalizado é que permite a construção que sugere a construção com base na perspectiva pode passar mesmo a perspectiva se tornou um grande tema na minha opinião da pintura dele como no caso de um outro tema frequentado pelos pintores europeus que tiveram no Brasil que é a cascatinha da Tijuca mas também nas suas pode passar próxima nas suas famosas selvas brasileiras em que o tempo todo na verdade a gente pode ler e é muito frequente a discussão da representação da selva e todas as suas referências na obra do Rugendas do Friedrich enfim um monte de artistas mas para mim o que interessa aqui é o exercício que ele faz da criação a partir da construção do olhar baseado na lógica da perspectiva central linear próxima imagem e os quadros mais famosos dele são as grutas que a gente não tem outro pintor que tenha tematizado tão bem esse tema da gruta no Brasil o que eu queria chamar a atenção é que o apictóide era luz porto alegre que aduz muito bem o esforço de aproximar os mundos da arte do Brasil e na França é ele mesmo quem diz em conferência no Instituto Histórico de Paris em julho de 1834 que ao rememorar a contribuição de seus mestres franceses atesta que eu cito as belas artes encontrar no Brasil um solo fértil a escola do Rio de Janeiro filha legítima da escola de Paris terá muito breve filhos dignos dela eu não tenho dúvida que a perspectiva é um desses elementos centrais na filiação e que estabelece essa ponte entre a criação pictórica no Brasil especialmente na obra de Araújo Porto Alegre e a criação pictórica francesa este olhar que instala a profundidade e o volume tridimensional sobre a superfície tridimensional marca a pintura classizante do século XIX no Brasil demarcando um capítulo daquilo que Hans Betten chamaria a globalização da perspectiva a referência do tridimensional foi deixando no entanto pouco a pouco de ser o centro da construção pictórica no século XX no campo da pintura consagrada pelo sistema de arte apontando para outros rumos da construção do olhar eu não quero aqui sobrevalorizar a obra do Araújo Porto Alegre mas certamente o século XIX é o século em que a perspectiva se instala plenamente e define os limites da arte legitimada pelo sistema de arte no Brasil do século XIX no entanto a gente sabe que especialmente depois das inovações vanguardistas do século XX o que vai desestruturar o modelo do modo de olhar estabelecido na tradição clássica europeia é justamente o abandono da perspectiva isso vai fazer com que o campo da arte consagrada pelo sistema de arte termine se afastando da perspectiva mas neste caso a perspectiva portanto a perspectiva alineada e marcada pelo classismo europeu da época moderna perde o lugar central que ocupou na história da pintura para novas experimentações sensíveis e que nem sempre reservam ao olhar o lugar de destaque valorizando as relações com outros sentidos com destaque para o tátil e o corporal e aí eu já estou falando das inovações da segunda metade do século XX especialmente as instalações aos happenings e assim por diante mas a perspectiva se instalou por outro lado em outros olhares em outros planos do olhar como no universo da cultura popular cujo primitivismo técnico vai servir para inspirar as experimentações contemporâneas que desafiam a hegemonia do olhar linear da perspectiva clássica eu coloquei aí um esvoto no cantinho ali do século XIX de um negro deitado na cama como essa cama é bem desenhada com essa figura deitada na cama do ponto de vista da organização do olhar da perspectiva curiosamente é a pintura primitiva ingênua que vai inspirar as mudanças da pintura no século XX e ao mesmo tempo o que a gente vê naquela imagem do século XIX é que no lugar da pintura primitiva havia um exercício fino da elaboração da composição a partir da perspectiva e de outro lado a perspectiva vai dominar outros domínios da imagem como é o caso da fotografia nessa imagem que eu adoro da inauguração da estátua do general Osório que é um bom exemplo para mostrar como o poder central o poder de centro conceituado por Arnheim por exemplo organiza o olhar que a fotografia propõe para o espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro no século XIX nesse sentido acompanhando a inspiração de Berna Mis o domínio da perspectiva é plural e ultrapassa o seu tempo de concepção a perspectiva linear carrega consigo o poder de centro e é isso talvez que cabe a gente distinguir e merecia uma atenção maior se eu pudesse desenvolver esse argumento se esse poder de centro caracterizou a obra clássica em grande medida ele caracteriza outras formas de projeção visual como as perspectivas urbanas de nossas praças com seus monumentos centralizados mas atravessa outras expressões visuais também menos consagradas pelo sistema de arte como a gente vê naquele sistema no esbolo ali acima ora o que eu queria sublinhar nessa ocasião é a reflexão sobre sobretudo para a partir da perspectiva provocar novos olhares sobre a própria historiografia da arte e da imagem e promover assim o encontro entre história e arte a partir da história do olhar bom na verdade eu quis fazer aqui um panorama da história da arte ao mesmo tempo propondo uma questão de fundo que é a perspectiva para terminar chamando atenção para o fato que se de um lado a perspectiva é um tema muito próprio da história da pintura no fundo hoje a gente pode dizer que ela contagia todas as imagens e ao final o que me interessa que sublinhar é especialmente o fato de que no mundo das imagens os olhares se constroem e a história pode ser um bom território para a gente perceber que o olhar não é neutro nem é dado da natureza ele é construção e talvez no diálogo entre muitos olhares e sobretudo no universo diversificado das imagens muito obrigado Obrigado